E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Washington Lisboa e essa é mais uma notícia bombástica da rede, hein? Onde Zezé de Camargo será indenizado por publicação insinuando que ele era pai da filha de Mariana Kupfer. É isso mesmo. Em decisão, por maioria, a quarta turma do STJ manteve a condenação imposta ao Jornal Extra e o colunista Léo Dias com rumores de que o cantor Zezé de Camargo era o pai da filha da modelo e atriz Mariana Kupfer. Olha aí a bomba, hein, galerinha? Na coluna Pronto Falei foi insinuado por fontes anônimas indicadas como amigas de Mariana que esta escondia a identidade do pai para preservar o casamento do sertanejo. Em 2012, o TJRJ entendeu que o texto vinculado tinha caráter informativo e expunha desnecessariamente a vida íntima dos envolvidos, tendo determinado pagamento de indenização no valor de R$ 50 mil. Nesta quinta-feira, dia 12, o ministro Antônio Carlos acompanhou a divergência da ministra Galotti ao concluir pelas responsabilidades por danos causados, ponderando que celebridades não são despojadas de direitos de intimidade. Senhor Excelentíssimo, propôs a redução do valor da indenização fixado, na origem em R$ 50 mil para R$ 25 mil, no que foi seguido por Galotti e em reformulação. Total de voto pelo ministro Luiz Felipe Salomão ficou vencido no caso do ministro Marcos Bozzi, relator para quem ficou configurada a responsabilidade de indenização. Bem, galerinha, esse foi mais um vídeo polêmico da rede. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Meu nome é Washington Lisboa. Muito obrigado a todos. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho